Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo desse vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gustavo, caso você não me conheça, e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da continuidade aos estudos sobre as atribuições específicas, em especial, como hoje a gente tá vendo aqui, sobre auxiliar em saúde bucal. Eu vou deixar aqui o link na descrição da nossa playlist sobre a PNAB. Tem bastante coisa. A PNAB, na verdade, ela é grande, tá, extensiva, mas o importante que você entenda da PNAB é que, nas bancas, o que costuma ser cobrado dela é a essência da PNAB, tá? Então, procure entender um pouquinho mais o que é ela, em cada cargo seu, qual que é a função de cada um, tá? Então, hoje em específico a gente vai falar sobre o auxiliar em saúde bucal, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, não vai custar nada pra você, além de me ajudar bastante, né, e ainda você vai receber notificações de novos vídeos que pode ser do seu interesse, beleza? Então, vamos lá. Primeira, primeira atribuição específica do auxiliar em saúde bucal é realizar ações de promoção, prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde. Segundo, executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção, esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Três, auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas. Quatro, realizar o acolhimento dos pacientes nos serviços de saúde bucal. Cinco, acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de atenção básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Seis, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos. Você percebe aqui que é pelo que o próprio nome diz, né? São atribuições específicas do cargo, né? Normalmente o que o cargo exige aqui é o que está sendo contemplado, tá? Então, por isso que não exige tantos comentários aqui, além que é um comentário que eu sempre costumo fazer, que quando trata de norma, normalmente o que cai é o que está escrito exatamente na norma. Então, procure se atentar aqui a essas palavras que estão, as palavrinhas-chave de cada frase aqui, cada atribuição que a gente está tratando, tá? Continuando, processar filme radiográfico, selecionar moldeiras, preparar modelos em gesso, manipular materiais de uso odontológico realizando manutenção e conservação dos equipamentos, participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador e exercer outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. Então, esse aqui é o último, é o genérico, né? Quem tiver na classe de auxiliar de saúde bucal também pode ser exercida aí pela pessoa que está no cargo, tá? Então, é bastante importante, figura bastante importante também aí no trato da saúde, da saúde da família como um todo. Membro da equipe, membro da equipe também, que é auxiliar, não tem direito a opinar, não, não. Todos os membros da saúde da família, da atenção básica, têm direito a opinião, principalmente nas reuniões de melhorar a saúde da população como um todo, até porque conhece a população no outro ângulo, de uma outra forma. A recepção também é feita por ele, como vocês viram aqui, quando se trata de saúde bucal, né? Como vocês viram nas atribuições. Então, é muito importante também o trabalho aí como um todo, senão a saúde da família como um todo não funciona, né? A gente continua na próxima aula sobre mais assuntos da PNAB, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente está fazendo esse trabalho aí de pouquinho a pouquinho, para que também não fique cansativo. A gente está passando os pontos importantes também e também tentando fazer de uma forma completa, atribuindo os dois aí essa função aqui dos nossos vídeos. Beleza, gente? É isso. Aqui tem o meu contato para quem está fazendo concurso para a gente comentar de saúde, a gente endemias e tem interesse em material de R$10. Além do material de R$10, tem de R$15, tem de R$20. Eu explico para vocês a cada um, o que vem cada um, enfim. Se tiver interesse, meu e-mail e meu WhatsApp estão aqui. Curta o meu vídeo se você gostou. Comente caso você tenha alguma dúvida, caso você dê alguma sugestão, conselho, enfim. Fique à vontade, beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.